Oi, acho que entendo agora a dor de tá sozinho Eu queria voltar pra ser só nós dois Será que ela pensa na minha voz quando se deita? Acho que não, acho que não, acho que não Será que ela sabe o quanto dói pensar em nós? Acho que não, acho que não, acho que não